Adriana, você já deve ter ouvido falar daquela frase, abraça a sua cruz e siga, né? Pois é, Wallace, ela fica ainda mais forte quando nós recordamos a via dolorosa vivida por Jesus e aceitamos o convite para vivermos bem esse período quaresmal. E para ilustrar melhor o que estamos falando, nossos repórteres foram ao Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, participar de uma via sacra. A reportagem é de Emerson Tercigni e Messias Junqueira. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Os versos desta música é o grande pedido de Jesus para a humanidade. Doar a vida pelo outro é a maior prova de amor que existe. Os seminaristas da Arquidiocese do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de, pela via sacra, traduzir esta entrega exigente de amor em atos práticos. Esse percurso, especialmente indo até o Cristo Redentor, que já é o Cristo ressuscitado, e meditar na minha própria vida, a vida sacerdotal que eu quero abraçar, é saber que eu vou experimentar e viver essa mesma vida entregue do Cristo. Muitas são as práticas espirituais que podemos exercitar ao longo da quaresma. Uma delas é a via sacra, caminho de dor, de sofrimento, mas que salvou, por Jesus, toda a humanidade. E que a cada atualização, neste tempo propício, possamos, enfim, buscar as coisas do alto. Esta foi a primeira vez que o futuro clero do Rio pôde fazer o caminho da cruz rumo ao Redentor, no Morro do Corcovado. Experiência indescritível de agradar a Deus, abraçando a cruz e fazendo valer a essência do cristianismo. A via sacra, ela pode se encerrar na cruz, meditando durante a quaresma, mas nós bem sabemos que a cruz não é o fim. Cada sofrimento que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, não são simplesmente findáveis em si, mas são um passo para a glória eterna, o nosso desejo de eternidade com o Senhor. E que no meio de tantas questões que nós temos hoje, guerras, polarizações, dificuldades, desemprego, nós também somos chamados de construtores, com a graça de Deus, de esperança e de confiança. O Senhor que vai conduzindo as pessoas, os nossos jovens, os seminaristas, para poderem crescer na fé, como essa luz de Cristo brilha sobre esse monte, que a vida dele seja também essa luz que ilumina. Prova de amor maior não há...